Deus está conosco, amém? Vamos juntos, irmão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vente junto, vamos lá Oh, 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 oh Deus está conosco, Deus luta por nós Ele já venceu o Senhor, Ele já venceu Nada nos abala, nada nos detém Jesus está aqui Quantos creem, digam amém Levando os nossos padres, nossa dor levou Ele já venceu, sim, Ele já venceu Nada nos abala, nada nos detém Jesus está aqui Vou viver, não morrerei E o poder de Deus eu sei Vive em mim, me livre Só em nome de Jesus Deus está conosco, Deus luta por nós Deus está conosco, Deus luta por nós Jesus está aqui Vou viver, não morrerei E o poder de Deus eu sei Vive em mim É o nome de Jesus Aleluia Vou viver, não morrerei E o poder de Deus eu sei Senhor, Cristo em mim Curado, sou o nome de Jesus A igreja do Senhor, com as palmas Deus está conosco, afastando as terras Ele é o nome de Jesus Ele é o nome de Jesus O inimigo forte E vamos celebrar, celebrar Deus está conosco, afastando as terras Ele é o nome de Jesus 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 O inimigo forte E vamos celebrar, celebrar Deus está conosco, afastando as terras Ele é o nome de Jesus Ele é o nome de Jesus O inimigo forte E vamos celebrar, celebrar Vou viver, não morrer Vou viver, não morrer E o poder de Deus eu sei Vive em mim Em mim estou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vou viver, não morrer Vou viver, não morrer Vou viver, não morrer Vou viver, não morrer Ele é o nome de Jesus Ele é o nome de Jesus O inimigo forte E vamos celebrar, celebrar Deus está conosco, afastando as terras Revelando o reino Ele é o nome de Jesus Vamos celebrar, celebrar Eu posso ouvir você nessa noite, vamos lá Jesus está conosco, afastando as terras Em nome de Jesus Vem a palavra em nome de Jesus O inimigo foge e vamos celebrar Deus está, Deus está Cerebrando, vós adorando O inimigo foge e vamos celebrar Deus está no nosso, abastando as travas Enfimando, vós adorando Vem a palavra em nome de Jesus O inimigo foge e vamos celebrar Celebrar Vem a palavra em nome de Jesus O inimigo foge e vamos celebrar Vem a palavra em nome de Jesus Vem a palavra em nome de Jesus